E aí, bebês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu já vi que muita gente fez esse vídeo, inclusive amigas minhas, tipo o Fran Fran fez, e eu vi que tá rolando uma trend, tá todo mundo fazendo, e talvez eu esteja um pouco atrasada pra essa trend, que eu acho que começou nos Estados Unidos, quem souber com quem começou, deixa aqui nos comentários, mas eu fiz algumas amigas minhas, cinco, que são cinco makes diferentes, desenharem maquiagem na cara delas pra eu poder reproduzir, ou seja, se vocês não entendem, é tipo, elas desenham assim, mais ou menos assim, e eu tenho que reproduzir uma maquiagem real. Vou conseguir? Não sei, talvez, mas vou aceitar. Então já deixa o seu like aí, deixa o seu like, comenta aqui embaixo que ajuda bastante, compartilha esse vídeo que também ajuda bastante a gente fazer esse canal crescer, quem sabe chegar a um milhão aqui no canal. Eu mandei mensagem pra Fran, pra Mari, pra Laura, pra Ju e pra Pamela. Eu queria mandar pra mais e mais amigas minhas, mas eu pensei que ia ser muita maquiagem pra reproduzir em um vídeo só, então se vocês gostarem pode ter parte 2, vamos bater uma meta aqui de 20 mil likes que eu trago parte 2 com outras amigas. Então vem comigo, vamos começar. Olá amigos, tentei aqui onde gravo os meus challenges com a minha vizinha. Eu, vamos começar com a primeira. Pera, cadê meu celular? Acabei de trocar a capinha dele, tô me achando. Federico e Alves estão aqui brincando, então é barulho deles. A primeira foto que eu tenho aqui é a que a Laurinha me mandou, vou pôr aqui na tela, que é mais óbvio, mais fácil pra vocês. Ela me mandou essa foto e dando zoom aqui eu notei que ela vai precisar de laranja, verde e rosa e roxo e batom vermelho. E tem umas estrelinhas. Gente, vou mostrar isso aqui pra vocês, peraí. Ei, vocês dois, não pode mexer nas caixas não. Não. Sem fazer xixi. Nessa primeira make eu já tô meio que maquiada, que eu me maquiei hoje mais cedo, meio que tá derretendo, mas a gente pode jogar por cima. Ninguém vai notar, eu não conto, você não conta, ninguém conta. Mas eu trouxe aqui, eu separei a caixinha que os cachorros eu tava mexendo, inclusive. Eu vou tá usando os produtos da Dapop, que eu tô apaixonada. Essa paleta aqui, então, tem uma linda. Eu tenho até dó de usar ela, de forma que ela é bonita. Tem outras aqui também, que esses aqui eu já dei uma usada bastante, tem uma aqui que tá até desgastada. Essa aqui eu usei tanto que eu fiz um furo na paleta. Tudo é bom, querida. E porque acabou de chegar. Mas eu vou usar elas. Então vamos de novo aqui, dar uma olhadinha no que a gente vai precisar fazer. Ela não fez um desenho exato, assim, do que ela vai precisar fazer. Então eu acho que eu vou fazer normal. Tipo, rosa, verde e laranja. Tipo, normal vocês vão entender, vocês sabem o que eu tô falando. Ou não, tudo bem, eu sou louca. E gente, os produtos da Dapop eu tenho que mostrar pra vocês. Essa máscara de estilos é muito maravilhosa. Inclusive a embalagem dela é muito fofa, que é rosinha bebê, eu fiquei apaixonada. Eu tô usando bastante, mesmo. Eu tô usando também esse aqui. Eu adorei que ele é compactozinho pra eu poder fazer o contorno do rosto. Mas eu vou mostrar pra vocês enquanto a gente vai se maquiar. Vamos começar com a primeira maquiagem. Começar com essa paletinha que eu já falei que eu uso muito da Dapop. Que é a Estoujo Maquiagem 30 Matte. E eu vou usar o laranjinha que tá bem aqui no canto. Vocês podem ver aqui, tá colocando o menino da joelha. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo de maquiagem assim pra vocês, né? Então, se vocês gostam, vamos deixar vários likes aí pra gente trazer mais. Eu vou pegar esse laranja. E vou vir passando no cantinho, porque é aquela foto aqui que a Laurinha colocou. Eu vou deixando aqui no canto pra vocês terem uma noção do que eu tô fazendo. O laranja é só aqui assim no começo. Então vamos lá. Acabei de descobrir que eu passei laranja e era rosa. Parabéns, Jéssica. Parabéns! Parabéns! Vou passar o rosa por cima e ver se cola. Espera. É porque o rosa e o laranja é uma coisa muito parecida, né? Passando o rosinha aqui por cima como se nada tivesse acontecido. Como se eu nunca tivesse errado. Vocês fingem que eu nunca errei. Ah, aí vem verde no meio. Beleza. O que pode dar errado além de tudo? Gosto. Vai ficar ruim? Provavelmente. Mas e aí? O que importa é tentar. Agora sim, amigos. Irei vir com o laranjinha aqui. Dá pra meta. Mas eu te fiz que a gente é a primeira vez que a gente tá usando esse laranja. Olha que cor incrível desse laranja que eu nunca usei. Como o laranja é a cor final, eu meio que já vou vir puxando ele aqui pro côncavo. Gente, o laranja mistura com o rosa. Fica parecendo uma cor só. Que eu acho que vai dar uma leve melhorada. Tô imaginando com o batom vermelho. Embaixo ela veio com roxo. Então eu vou vir com roxo também nessa paletinha aqui da Dapop. Com esse roxinho que ele é mais puxado pro lilás. Gente do céu, eu fui buscar tinta amarela pra fazer a estrela. Eu falei, não, eu vou fazer com tinta amarela, super profissional. Eu derramei a tinta em tudo. E no meu celular. Que eu consegui limpar a tempo, mas... Por que que eu sou assim? Eu vou usar agora um delineador amarelinho. Desisti. Pra fazer essa estrela aqui. Não é uma estrela, é uma coisa meio cabente aqui. Amigas, é isso? Não sei dizer, vou olhar de novo aqui. Vou passar... Ai caramba, tudo cheio de tinta amarela. Meu Deus, sabia? Bom, tá amarela. Tcharam! Amigos, eu ia até ali arrumar o cabelo, né? Fazer os cachos. Mas aí eu fiquei com muita preguiça. Aí eu falei assim, não vou não. Por quê? Porque as pessoas que estão me assistindo no YouTube, elas me conhecem literalmente de qualquer jeito. Por quê? Porque eu parei isso aqui de qualquer jeito. E a gente tem mais quatro maquiagens. Vamos dar uma olhada nessa. Eu tentei fazer o mais próximo possível, mas o cílio deu uma tampada. O rosa e o laranja ficaram bem parecidos. Mas eu usei o verde no meio, o roxo. E fiz as estrelinhas. Espero que tenha gostado, né? A próxima é da Pamela. Pamela, eu te adoro muito. Ela não colocou RBD na minha testa, não, né? Com batom preto, fórmula verde. O pessoal tá com uma coisa com laranja. O dela tem laranja também. Vamos lá. É laranja. Eu já tô colocando amarelo. Tô com algum problema aqui. Pronto. Vou pegar essa outra paleta também da da Pop. Vou usar esse verde aqui. É um pouco diferente. Eu vou vir com um brilhinho laranja mesmo. E vou pôr aqui nessa parte que tá de laranjinha. Eu gostei bem mais. E eu decidi que eu vou pôr um pouquinho de laranja embaixo aqui. RBD, gente. Eu não tenho como escrever RBD gigante assim. Porque fica muito esquisito. Então eu pensei em colocar, tipo, aqui em cima na sobrancelha. Sério. Sério. É o auge da minha vida. Ah, não foi escrever RBD não, né? Aqui é como eu faço batom preto. Eu já vou me contornando aqui. Não tô passando delineado na boca, não, né? Não faço o que eu faço. Faço o que eu digo. Não passo delineado na boca. Tadá! Look. Tirando que eu tô com RBD tatuado na minha testa. Eu gostei. Obrigada, Pagô, pelo RBD na minha testa. Próximo. Lembrando agora desse vídeo que eu sou a Mia, Caio, você não é a Mia. Beijo. Gente, o que as pessoas têm com laranja no dia de hoje é que todas as maquiagens têm laranja. Deixa eu ver aqui. O que é isso, galera? O que é isso, galera? Mariana colocou laranja. É laranja ou vermelho? Acho que é vermelho isso aqui, hein? Não, é um laranja. É um laranja bem laranjão. Então vamos lá, né? Eu vou tirar esse aqui e a gente volta de novo. Estou de volta. Como é um laranja mais pro vermelho, eu vou pegar esse laranja aqui, tá vendo? Aquele é um tom mais vermelhado. Acho que eu vou fazer aqui esse laranja, tá vendo? Tá vendo? Vai ficar um pouco diferente. Gostei! E aí o verde e o roxo. Que é a mesma cor que todo mundo escolhe. E vou colocar aqui. Acho que eu vou usar este roxo aqui, ó. Também é uma paletada da Poppy. Essa aqui é a Soft Glam. E eu vou estar usando esse roxinho aqui, que ele é meio rosado, mas é roxo. E vou deixar ele no côncavo. Meio que separado do verdinho, mas encontrando aqui no final. Vou ir lá, coloquei os cílios, tá vendo? Vou colocar um pouquinho de brilho também na laranjinha. E fui buscar o batom roxo, que inclusive é da própria Mari. Agora... Meu Deus, eu preciso de uma vampirinha. Eu vou vir aqui, eu peguei esse delineador azul. E vou fazer os dois coraçõezinhos que ela colocou aqui, né? São dois, né? Eu falo, tipo, são dois, né? Como se vocês estivessem me respondendo, é isso aí. Mas vocês estão, né? Gostei muito desse. Vocês gostaram? Que eu fiz um pouquinho... Sem derramar as coisas. Que eu fiz um pouquinho diferente. Eu gostei desse laranjinho que ficou aqui. O verdinho, que tá meio azul, né? Mas é verde. E o roxinho. Eu gostei muito do batom também. Gostei que elas jogaram sempre uns batons diferenciados. Agora a gente vai fazer a make da Ju. A Ju mandou essa make que eu vou aqui pra vocês. Gostei porque é diferente, é um delineado. Então não vai ser mais, assim, sombra igual a gente tava fazendo. E tem várias cores, também gostei, que tem várias cores embaixo. Eu vou tirar esse aqui e a gente volta. Daqui a pouco. Vou tirar de novo. Tipo, já tá acabando. O meu negócio de tirar a maquiagem já tá acabando. Tá no final. A da Ju tem um delineado rosa. Eu peguei aqui o delineado rosa. Vamos testá-lo aqui agora, neste momento. Vamos dar o título do vídeo para 30 horas se maquiando sem parar. Mais ou menos assim. Acho que era isso, né? Agora, aqui embaixo ela fez tudo colorido. Então eu vou começar com o rosinha. Aí eu peguei o laranjinha. Aí a gente vem com o verde. Verde. Ela meio que interligou aqui. Pelo que eu entendi. Gente, eu fui lá... Desculpa. Eu fui lá que eu fui buscar esse aqui e aproveitei e colei, que o espelho lá era maior. Mas olha só, eu achei que ia ficar mais legal colando aqui e aqui com brilhinho. O que vocês acharam? Eu coloquei esse cílio que ele é um pouco mais aberto para dar para ver mais, sabe? Tipo, o delineado que eu achei bem legal. A boca, pelo que eu notei aqui, é um roxo mais puxado para o azul. Então eu achei que é um azul, pelo que eu estou vendo aqui. É um azulão. Então eu vou usar esse batom aqui, que ele é bem azul. E vamos ver como é que vai ser. Amarrei o cabelo para ficar um pouco diferente. Eu gostei que as brancas colocaram batons diferentes em cada um. Teve vermelho, lógico que a gente usa bastante, mas o resto das cores não usa tanto. Eu achei isso legal. E eu gostei muito também. Eu nunca tinha usado essa cor de batons, esse azul. Eu achei bem legal. Eu gostei muito também que ela colocou para fazer um delineado. Eu achei diferente. E curti essa escolha. Curti bastante. Agora a gente vai para a última maquiagem, então eu não aguento mais colocar. Que é a da Fran Fran. E vamos olhar aqui a make que a Fran me mandou. Estou feliz porque é meio diferente também. Pera. A make é essa aqui. Vermelho, né? Não é laranja. Então eu vou tirar esse aqui e a gente volta para fazer essa. Mas vai ser um segundo para vocês. Voltei. Cansada, talvez. Mas estou aqui de volta. Bom, a Fran Fran fez assim, pelo que eu entendi. Também é legal, que é diferente. Também gostei. Que ela fez um delineado vermelho fechado e depois o delineado amarelo por cima. Um batom vermelho. E a gente vai fazer com ele mesmo. Tá vendo onde eu quero chegar? E vou pintar aqui de vermelho. Tcharam! Gente, eu fui ali e fiz até um babyliss no meu cabelo, porque a bateria da câmera acabou. Eu fiz o outro olho e agora eu vou vir com esse delineador amarelinho. E vou estar passando aqui com a minha paleta da The Poop. Bem, gente. Vou tentar não fazer tão grosso. Agora a gente vai vir fazendo as estrelinhas. Dá para ver que está de amarelinho aqui? Enfim. Vou pegar o mesmo que eu peguei para fazer. Esse amarelo não aparece muito em mim, mas... Eu coloquei com bordinha laranja para ficar aparecendo mais. A gente ficou melhorzinho. Ela colocou para eu colocar um batom nude puxado para o rosinha. E foi isso! Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários qual make vocês gostaram, mas eu quero saber que eu não consigo escolher. Eu gostei de todas. Comenta aqui se vocês querem que eu traga a parte 2 com outras amigas. Deixe seu like aqui para a gente bater a meta. Que ajuda muito também você deixar seu like, compartilhar o vídeo. Vamos ajudar para a gente bater um milhão. E também deixe aqui ideias de que vocês querem de outros vídeos. E eu amo muito, muito vocês. Muito obrigada por tudo. E é isso. Eu amo vocês. Um beijo.